E entre um cliente e outro, nada melhor que uma pausa para um delicioso cafezinho, não é mesmo Roberto? E olha, você que é comerciante e não tem uma máquina de café no seu estabelecimento, você está perdendo tempo, está perdendo cliente, está perdendo negócio, não é mesmo Roberto? Claro! Porque hoje é normal você ver uma máquina de café, mas não pode ser qualquer máquina, tem que ser uma máquina boa, não é Roberto? Não, tem que ser uma máquina que sirva um café de qualidade, nada pior do que você oferecer um café para o seu cliente, chega lá, o café está frio, um café ruim, um café aguado, sem gosto de café. E você tem as máquinas, as verdadeiras máquinas de café, não é Roberto, aqui em Bauru? Isso, eu tenho máquinas Speedy, que são uma subsidiária da Saeco, trabalho também com NW para máquinas maiores, máquinas de cappuccino, chocolate com leite, o que você quiser, não é? Olha que bacana, essa é uma dica bem legal, é um outro diferencial no seu comércio, né? Aqui nós estamos apresentando uma máquina que só prepara um cafezinho delicioso, que aliás é super prática, né? Como é que funciona? Tira um café para mim aí, Roberto. Só apertar o botãozinho aqui e o próprio cliente se serve. Se serve, né? Não precisa ter um funcionário servindo café, fazendo café. Muito bacana. O próprio cliente se serve, viu? Olha que bacana, gente, sensacional. Agora, além da máquina que você fornece para os comerciantes, né Roberto, aqui em Bauru, aliás, nós estamos gravando aqui na Jadistar, né? Você tem muitos clientes já aqui em Bauru que tem essa máquina que você fornece, né? Isso, nós temos clínicas, restaurantes, cantinas, né? Temos já vários clientes. Então, além da máquina que eu estava te falando, você também fornece os produtos, né? Por exemplo, café, o que mais? Bolachinha. Isso, nós fornecemos todos os produtos para o café expresso, que é o café em grão, os descartáveis. Dá licença, deixa eu que vou me encher, né? Vai falar, né? Mexedores e tudo. E nós somos também revenda direto da indústria da Balduco. Mostra a espuminha aqui, Marcão. Olha que espuma deliciosa, gente. Estou ficando com água na boca. Você também é distribuidor da Balduco, você está falando? Da Balduco, isso. Na linha Food Service. Certo, Food Service. São aqueles alimentos em embalagem individual, usados em hospitais, laboratórios, companhias aéreas, empresas de ônibus para excursão. São aquelas embalagens individuais, né? Então, nós somos revenda exclusiva aqui em Bauru e região, dessa linha da Food Service da Balduco. Nossa Senhora. Gente. Café é bom, não é? É delicioso esse café. Olha, eu tenho certeza que você vai aumentar os seus negócios aí no seu comércio. Está perdendo tempo que não tem uma máquina de café dessa na sua empresa. Bom, mais informações. Você tem o telefone para contato. Liga para o Roberto. Ele vai até você. Ele vai ver qual é a melhor máquina para você. Você escolhe a marca. Tá bom? Ele te dá todo o suporte, inclusive técnico, né? Isso. É importante também frisar que nós temos um modelo de contrato para cada tipo de negócio. Certo. Porque você tem aquele cliente que vai oferecer o cafezinho gratuitamente, né? Para atender os clientes dele. Muito legal. Mas você tem também cantinas, lojas de conveniência que vão comercializar, que vão vender o café. Cabe em qualquer lugar. Ah, sem dúvida. Deve você também ganhar dinheiro. É verdade. Então, nós temos também contratos de comodato, locação. Nós temos várias formas de contratos, né? Boa. Muito legal. Então, é só entrar em contato com a gente. A gente manda um consultor lá, tá? Qual que é o telefone? É 3018-8552. 3018-8552. Para você ter um cafezinho de excelente qualidade na sua empresa, né? Atender melhor os seus clientes. Faça como a Jade Star. Outros clientes você também tem aqui em Bauru. Olha, gente. Estou falando. O café é delicioso. Dá licença que agora eu vou tomar, né, Roberto? Falou? Você vai. Obrigado. Muito obrigado. Te vejo. E, gente. Entre um cliente e outro, nada melhor que tomar um bom cafezinho. Mas tem que ser bom o café, né, Roberto? É. O café tem que ser um café de qualidade, né? É verdade. E tem que ser uma máquina também que ela esteja sempre garantindo esse café, né? Agora, meu amigo, você que é... Errei. Você que é consumidor, não. Você que é comerciante. Tá, mas não comendo. E entre um cliente e outro, nada melhor que uma pausa para um cafezinho delicioso. Mas você que é... Ai, meu Deus. Esqueci de novo isso aqui. Pera aí. Você que é... Pô, eu tô... Por que eu tô com consumidor na cabeça? Você que é... Comerciante. Comerciante. 3, 2, 1. Você gostou do comercial? Ficou legal? Então, ficou bom. Foi sua primeira vez, né? Foi sua primeira vez, né? Foi sua primeira vez que eu faço comercial. Legal, bom. Gente, eu vou aproveitar que o café é bom mesmo, viu? Caramba. Faltou acrescentar um pedaço, falar um pedaço, que é sobre a importância da manutenção. Então, nossos contratos de locação e acomodato, nós temos manutenção, um plano de manutenção semanal e mensal, dependendo do tipo de equipamento. Agora, qualquer coisa, a gente pode colocar essa frase, encaixar. Não, agora você vai ter que dar outro café. Vamos embora, vamos tomar outro café. Não, agora você vai ter que dar outro café.